A Judite Lawande é uma artista que iniciou seus estudos no interior de São Paulo, em Araraquara, que naquele momento, final dos anos 40, era um polo artístico importante no interior do Estado. Ela teve uma formação tradicional em escola de belas artes, no entanto, era um lugar que favorecia, incentivava a experimentação. Então, desde o início, a Judite já procurou se afastar dos dogmas e começou a experimentar com as formas. São esses elementos geométricos que vão ganhar o protagonismo e vão depois ficar em evidência no que é chamada a fase concretista da artista. O percurso da exposição se baseia sempre nas experimentações que a Judite fez com essas formas geométricas elementares. Essas formas, muitas vezes, vão levar para pinturas abstratas, mas também vão levar para momentos chamados figurativos, em que ela busca uma certa representação do real e alguma simbologia. Nos anos 60 e 70, ela vai mostrar um trabalho mais politizado, com questões feministas. Ela vai fazer uma crítica à guerra do Vietnã. Também as experimentações dela com a palavra, em que o verbo, o discurso, vai ganhar uma presença quase gráfica. E também são obras de fundo político, feminista, que também ficaram um pouco esquecidas na relação da história da arte oficial com a Judite. Por isso que a exposição se chama Desvio Concreto, evidenciando que ela nunca abandonou a experimentação. Inclusive, em uma fase muito particular, que é a chamada polimatérica, em que ela incorpora elementos do cotidiano em composições geométricas, como os pequenos clipes, tachinhas, cores industriais, em que ela vai trabalhar a repetição e a seriação desses elementos. Mais uma vez, de maneira muito única, e tentando se afastar do regrário, do dogmatismo, do grupo ruptura, especialmente das regras instituídas pelo Valdemar Cordeiro, que era o líder desse grupo ali nos anos 50. Música 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 Música